Namastê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. Esta meditação é para te ajudar a conectar-te com o arquétipo da águia. Sente-te ou deita-te. Coloca-te numa posição em que te sintas confortável. Vais inspirar e expira e fecha suavemente os teus olhos. Conectas-te contigo mesmo, mergulhando no centro do teu coração. Neste momento, invocamos os ventos do sul, os guardiões do fogo, a irmã serpente, Sacha, que me ajuda a deixar o passado para trás, como ela muda a sua pele. Mãe Onça, ensina-me a seguir o caminho do amor e guia-me no caminho da beleza interior, à água. Eu chamo os ventos do oeste, os guardiões da águia. Eu invoco a Mãe Onça, protejo o meu espaço medicinal e mostro-me o caminho da suavidade e da paz. Mãe Onça, ou o jaguar, ensina-me a caminhar de forma graciosa, luminosa, como uma guerreira, zeladora da força vital. Mostra-me o caminho para além do medo, para além da morte. Ah, há pouco. Eu invoco os ventos do norte, os guardiões da terra. Invoco agora o Irmão Beija-Flor, que me encha com o seu néctar e doçura, para que eu só beija alegria e amor. Ensina-me a viver no presente, a brincar e a sentir. Eu invoco também os avós ancestrais e a linhagem do escuro protetor. Eu vos honro e reverencio à água. Eu chamo agora os ventos do leste, os guardiões do ar. Eu invoco a grande águia com dor. Elevo-me do humano ao divino. Ensina-me a ver com os olhos do coração. Dá-me o dom da visão, visão clara e da poesia. Ensina-me a voar em conexão com a grande força do Espírito. Ah, oh. Eu chamo o endereço abaixo, a Mãe Terra, Pai Chamã. Cheia de amor e gratidão, eu te saúdo. Gratidão por todos os teus frutos e bênçãos que me tens dado. Gratidão por me assegurar e por me dares a tua medicina. Ah, oh. Eu invoco o endereço acima. O grande Espírito, Pai Céu, Pai Chattano. Gratidão por nos unires pela vida que me dás. Gratidão por nos iluminar todos os dias. Sentes-te arraizado, conectado e pronto para esta transformação. Sente o vento a superar os teus cabelos. Sente o vento a superar sobre o teu chakra coroa, expandindo assim a tua consciência, conectando-te com o Divino. Conectando-te com a consciência, com o teu Eu Sou, com a tua Sabedoria Divina. Sente o teu chakra coroa a expandir mais e mais. Sente o vento a superar cada vez mais forte. Leva agora a tua atenção para o teu terceiro gol. expandindo a tua visão, expandindo as tuas perspetivas, transformando os teus olhos, transformando a tua visão. E assim tu permites-te ver, ver para além do que é visível, para além do erro. E o vento continua a superar mais forte e um pouco mais rápido. E sopra no teu chakra da garganta, superando a falta de comunicação, superando o passado. Sente o teu chakra da garganta expandir. Expandir com a verdade divina, com a voz divina. Sente o poder da tua voz. Com uma nova voz, com a voz divina, com a voz do amor divino. Permite que a tua voz seja ouvida no vento. E agora permite relaxar os teus ombros. Liberta qualquer tensão, qualquer stress, qualquer peso que tu carregues nos teus ombros. E sente o vento a superar sobre as tuas costas. Sobre o teu coração. E o vento sopra mais forte, muito mais forte que antes. E sentes as asas a começarem a expandir-se. As tuas asas começam a crescer. A esticar. E esticam-se no vento. Sente o teu peito a ser transformado. Sente o teu coração. Sente o sentimento de expansão, de abertura, mais vivo e mais alinhado. Alinhado com a tua visão. Com a tua voz. Com a tua sabedoria. E o teu amor. E o vento continua a superar sobre ti. Desta vez no teu plexo solar. E ele expande. Dá saúde aos teus órgãos. Isso. E tu começas a mudar. Alinhando. Todos os teus chakras. Enquanto o teu corpo muda. E mais ventos começam a soprar. E sopram. Sobre o teu chakra sacro. E este ajuda-te a manter-te estável. Seguro. Conectado e protegido. Permite a transformação em todos os níveis. Chakra raiz. Equilibrado. Forte. E agora podes abrir as tuas asas e subir nos céus. Sentindo o vento. Sobe. Sobe. Vai subindo. Com a tua nova visão. Com o teu coração liberto. E voa. Em liberdade. Voas cada vez mais alto. Acima da terra. Acima da copa das árvores. Acima dos obstáculos da vida. Acima dos obstáculos da vida. Voa alto. Bem alto. Sentindo o vento. Sente a liberdade e a expansão. Não há limites. Apenas pura ouro. Puro amor. E pura liberdade. Aproveita. Aproveita esta jornada. Fazendo a tua jornada cada vez mais alta. Para os picos mais altos das montanhas mais altas. Absorve a sabedoria. Absorve o poder. E força. E voas. Bem alto. Absorvendo. Todos esses poderes. Absorve a força desses belos lugares. E usa a tua nova visão. Para ver. Esse quadro maravilhoso. E veja como todas as coisas interagem-se. E se interconectam no círculo da vida. A criação. Tudo está conectado. E respira. E vai subindo. Cada vez mais alto. Permite-te ir mais alto. Nas nuvens. E podes ver que uma tempestade está a formar. Tu à frente. Mas tu não te proteges. Tu vais em frente. E elevas-te. E elevas-te. Passas acima. Dessas nuvens. Passas acima. Dessa tempestade. Passas acima. Dos obstáculos da vida. Tu apenas. Te elevas. Porque tu sabes. Que a tempestade também vai passar. E a tua liberdade existe. Independentemente. Da existência dessa tempestade. Tu não precisas de parar. Ou de te esconder. Tu és livre. Para voar acima. Ou à volta. De qualquer tempestade. Usa essa perspectiva. Na tua própria vida. Na tua própria jornada. Quando as tempestades. Aparecerem. Quando os outros. Te criarem conflitos. Tu apenas escolhe. A liberdade. E voa. Por cima. Ou voa. À volta. Usa a tua liberdade. E respira. Sinta o vento. Sinta a liberdade. E vê. Como a tempestade. Começa. A clarear. Começas a ver. Os raios do sol. Brilhantes. A secar. Essas nuvens. Vens chuvosas. E a tempestade. Passou. Não há lâmpadas. Não há lâmpadas. Não há trovões. Apenas o céu azul claro. E o sol bem brilhante. Então tu faz o teu caminho de volta. Pelas montanhas. Através da sabedoria. Através da força. Do poder. Desses lugares sagrados. Voa. Sobre um belo lago. Onde tu podes ver. O teu próprio reflexo. E absorve. A beleza. Do teu eu. Pega a liberdade. Que tu sentes. Tu és livre. Livre de ilusões. Livre de limitações. E fazes o teu caminho. De volta. Para onde tu começaste. Este jornal. Volta. Ao teu espaço sagrado. De volta. Ao teu corpo físico. Trazendo esta nova consciência expandida. Segura. As tuas asas. No teu coração. Segura as tuas asas na tua alma. Segura essa perspectiva na tua mente. E sente a segurança. E a conexão com todas as coisas. E apenas sê tu. E apenas respira. E aproveita. Respiras. Enquanto fazes o caminho de volta. Para o teu espaço sagrado. Para o teu corpo físico. Tu podes permitir. A transformação. E a mudança. E a conclusão. Da tua jornal. Vais voltando. Começas a sentir. A tua respiração. Escutas a música. Começas a mexer os dedos das mãos. Dos pés. E lembra-te. Que podes vir. A esta meditação. Sempre. Que precisas. Quando quiseres. Podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão. Fluem. Até ti. Namastê. 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 Namastê.